Da hora isso aí, esses dados. Da hora. Vou te falar, o único jeito que eu consegui de malhar foi assim, velho. Depende de ir pra academia, depende de matação, futebol, whatever. Nunca. Cara, eu jogo bola, então, tipo, pra mim futebol é uma parada que, tipo, faz tão parte da minha vida como comer, tá ligado? Eu não consigo, eu jogo bola há tanto tempo e, tipo, uma frequência tão ativa de que eu fico sem jogar bola, eu fico mal, cuzão, eu me sinto um lixo. Eu jogo bola, tipo, desde os quatro anos de idade. Eu, tipo, eu sempre tenho que ter um time pra jogar um dia da semana com a galera, tá ligado? Um society. É uma coisa, assim, tipo, minha, mano, que eu preciso fazer. Conhece um aplicativo chamado Goleiro de Aluguel? Não. Goleiro de Aluguel? Cara, eu conheci o cara que criou esse aplicativo, o cara é muito maneiro. Muita gente que joga bola nunca tem goleiro, ninguém quer ser goleiro. Aí o cara criou um app que é, tipo, um Uber de goleiro. Caralho, sério? É mesmo, sempre tem falta de goleiro, sério. Começou com, sei lá, seis jogos por mês, agora ele faz 700. Caralho. Que maneiro a ideia, cara. Que genial. Muito boa. Dá pra transformar em ser profissão, né? Ser goleiro e virar profissão do maluco. É, o cara, o cara, é, ele arranja vários jogos, ganha uma grana. Aí, galera, vamos ver naquele. O que você faz? Sou goleiro. Big time. Todos. Tick time. É do aplicativo lá, mano. Aí, galera, vamos fazer o negócio de juntar, juntar no cara do Orbe maldito? Você tá com ele? Então vamos, vou até trocar aqui, peraí. Vocês veem, né? Vocês conseguem ver. Cadê você? É, você só vai ter que fazer a calça. Você grita o nome do cara e a gente foca. Vocês não veem o Orbe em quem tá? Eu não sei. Vê, né? Acho que sim. A cabalaria chegou. Vou até de Fraser agora. Agora, de leite. Caraca, a Pharah matou dois, maluco. Como é que pode? Eu não consigo matar ninguém de Pharah. Eu também não. Tão fraco. Esse foguete dela. E eu sou ruim também. Ih, tá vindo o Ganja aqui, buffado pela Mercy. Puta que pariu. Porra, dois Ludwig é foda, cara. Tá, Ludwig é um embassado. Aí, aí. Soldado, soldado. 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 Ah, não sei onde ele tá. Esse Orbe nessa russa vai ser o esquema, hein. Vai. Vou mandar, vou mandar. Ih, primeiro o Ganja. Ganja, ganja, ganja. Boa. Boa. Nossa, ai, ai. Você tá na minha casa. Ah, eu ia te curar. Esse aqui é o bagulhinho ali. Ah, mas era o meu pneu. Meu Deus. Cuidado aí, caçanha. Nossa, a menina não matou ninguém com a justiça. Matou só o Worldhog. Um competente. Ela atufa nele. Ah. Ah, eu vou pelo outro lado aqui, ó. Ah, nem vi essa missão vindo. Ah, morri. Puta, morreu todo mundo. Sério? Ai, fodeu. Ah, eu tenho um personagem errado, mano. Não vi outro grande de Tracer, não. Trocar, já que a gente perdeu o ponto. Nossa, eu fui ultalar, mano. Todo mundo olhou pra mim. Ah. Ah, sério? Volta, volta aí, cara. Cara, essa rússia é muito chata contra... Tô com ouro em eliminação e eu tô com quatro abates, ó. Ué, não saiu hoje pra balada, nariz? Não, foi aniversário surpreso pra pátio que a gente fez. O estéreo já chega com os dois pés no peito, hein, mano? Ah, porra. Tem área aí na sexta-feira, o menino balada, o menino orgia. Balada, eu nunca vou pra balada, sei que você tá cheirando droga. Hum. É, agora dá pra fechar o time. Agora dá, filho. A gente nunca mais perde. Caralho, fora, saiu voando muito, mano. Podia até jogar ranked, hein? Eu voei jogando uma bomba. E acertou nela. Olha lá, russa, porra. Não consigo mandar o óleo. A russa passou na direita. Agora, 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 vou... Pegou? Mandei. Acertei as contas em algum lugar, eu não faço ideia da onde. Aqui me deu um back de baixo de pedão. Tô jogando muito mal também, acho que é por causa do Rainbow, mano. É, é muito foda jogar dois FPS, mano. Ah, mas dá pra ganhar essa partida. Então, cara, acho que não tá difícil, mano. Toma, trouxa. Isso aí, eu quero quem? Morre. Morra. Ah lá, safara. Safara, safara. Ah, ah, russa, russa. Ah, socorro. Ah, tá com peido de vida. Hum, eu tô ganhando demais. Ela tá com peido de vida. Obrigado. E o poder torna-se. Ah, russa, 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 russa. Sim, sério? Boa, boa. Ah, não, mentira, mano. Caralho, eu matei ela aqui com a bombinha, cuzão. Meu Deus do céu, essa safara. Meu Deus do céu, esse todo mundo, né, mano? Caralho. Não, 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 não. Ah, tudo é útil na hora errada. Ah, meu Deus. Ah, isso aí é o maquinão de... Maquinão de direita, é o maquinão de direita, lá no final. Ai, nossa, mano. Marginal, não, 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 não. Ah, boa. Boa. O Reaper, o Reaper, não tem a esquerdinha aqui. Separa, 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 corre, corre, corre. Ah, é afora lá em cima. Caralho, ela tá todo lado, mano. Carrega a vida. Caralho, mano. Esse McCree tá enxerido. Tá foda, mano. Enxerido? Enxerido. Enxerido, mano. Ah, essa safara, mano, ainda tá aqui, essa arrombada. Ah, não morre. Não, eu não consigo mirar nela, mano. Ela consegue pegar, ela consegue pegar cover de mim. Ah. 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 Ah, não sei. Cuidado, cuidado, cuidado. Soltou ainda? Cancelou. Já soltou? Ah, cancelou. Sério, sério, filha da puta. Focou em mim. Eita, porra. Caralho. Gente, veio tada. Pega a nu, só tá quase morta. Ah, mano, a Pharah tá impossível, pé. Só ela me mata. É, ela tá carregando. Mas a gente segurou, a gente segurou, relaxa. Boa. O cara já era. A gente tava de um gange pra counterar ela. O cara nem tá boa, não. Ela tá ficando em cima do bagulho. Seguramos, seguramos. Alguém precisa de cura. Tá fechado aqui, no cara. 30 segundos, galera. Ah, o Reaper aqui dentro. O Reaper dentro da... Morreu. Matei, 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 matei. Mano, é a Pharah agora, velho. Ela vai chegar. Se a gente matar ela rápido, a gente ganha. Chegava no Orbe já. Ah, o Zarya tá aqui comigo. O Zarya tá aqui comigo. Socorro. Morreu, morreu. Boa. Não, o gange não caga. Boa, 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 boa. A Pharah lá em cima, ó. A Pharah lá em cima. Boa time. Boa, boa time. Boa time. Acho que tá em área que a gente fez a diferença. Foi mesmo? Foi linda. O que me fez a diferença? É lógico, é só puta. Ela jogou demais, velho. Sabe o que eu vi outro dia nessa fase na defesa? Sabe quando a galera conquista e o carro vai sair? Então, todo mundo do time adversário ficou em cima do carro, certo? Certo. Tinha uma Pharah ali dentro do salão. Ela simplesmente levantou, pulou e meteu a justiça. Vem de cima em todo mundo. Mas morreu todo mundo. Foi foda. É daquelas que estou na lágrima, né? Mas juntar todo mundo assim é perigoso. Um Junkie Rat podia ter jogado um pneuzão ali. Exato. Uh, vamos ver se a gente. Até o Dodora tá aí? Ô, louco. Até o Dodora tá aí, tá dormindo. Coitado, o Cassiano tá escravizando. Ele tá até triste lá. Vai fazer aí três meses sem vídeo aí de animação. Ô, louco. Toma essa aí, cuzão. Nem fala nada pra ele não tomar.